Saudações amigos da Magia Piaga, eu me chamo Rafael Noleto, sou sacerdote da religião Piaga e hoje me encontro aqui nesse santuário natural que é a Lagoa do Portinho, que fica na divisa entre os territórios dos municípios de Parnaíba e Luiz Correia, litoral piauiense. Daqui nasce o mito de Macirajara, a guardiã desse bioma magnífico, que passou por um período de chiagem nos últimos anos, mas se recuperou e hoje se encontra aí, belíssima, com muita água em abundância. Nessa região se originou, como eu falei, o mito de Macirajara. Macirajara é uma bela índia morena, filha do cacique Botocó, chefe da tribo dos Tremembes, que viveu na região há muitos e muitos anos atrás. Com a sua beleza que chamava a atenção, Macirajara fez com que um indígena de uma tribo rival se apaixonasse por ela. O índio Ubitã ficou perdidamente apaixonado por Macirajara. Só que aí era um romance proibido, porque o cacique Botocó e a sua aldeia jamais permitiriam que os dois vivessem tal amor. E o que aconteceu? Quando o cacique descobriu que Macirajara estava apaixonada pelo índio da tribo vizinha e rival, ele a trancou, a prendeu em uma oca. E por dias e noites, Macirajara ficou ali presa, escondida, para que Ubitã não a visse. Só que Ubitã pediu ajuda a Tupã, que o revelou em sonho onde estaria Macirajara. E aí, Tupã também deixou com ele o alerta de que não era para ele procurá-la. Caso contrário, ele perderia a vida. Só que, perdidamente apaixonado por Macirajara, Ubitã não seguiu o conselho de Tupã e se aproximou da oca onde estava presa Macirajara. Nessa busca, quando se aproximava da oca, ele acabou sendo atingido por uma flechada, que foi fatal. E pouco tempo depois, Macirajara descobriu que o seu amado tinha sido morto em uma emboscada e acabou fugindo da oca. Fugiu, correu, correu por algumas noites, até que chegou à beira de um olho d'água. Ao chegar à beira deste olho d'água, Macirajara começou a chorar, chorar, e os céus também a acompanharam nesse choro. E aí começou a chover, e Tupã, compadecido daquela dor de Macirajara, uniu as lágrimas de Macirajara com a água da chuva e a água do olho d'água, e aí começou a se formar esse imenso manancial que vemos aqui hoje, que é a Lagoa do Portinho. Na religião piaga, Macirajara é honrada como a guardiã da Lagoa do Portinho, e além disso, o guardiã daqueles casais que vivem romances proibidos, daqueles que superam tudo em nome do amor. E pode ser honrada com frutas, com cânticos, com orações, com frutos do mar e com conchas. Então é isso, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da história de Macirajara, que faz parte da mítica aquática piaga, e que sejamos todos abençoados por essa força da natureza, por essas bênçãos de Macirajara e de Ubitã.